Eu converso agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Benedita Fernandes, José Carlos Teixeira. O nosso assunto são os 80 anos do hospital comemorados hoje. Bom dia, José Carlos, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. José Carlos, o hospital foi fundado há 80 anos por Benedita Fernandes. Conte um pouquinho pra gente a história do hospital. Bom, nossa, é uma alegria poder estar na instituição e fazer parte dessa comemoração de hoje. Hospital, 80 anos de fundação pela dona Benedita Fernandes, que segundo a história, e a gente tem certeza que é verídico, era uma doente mental que vivia aí pelas ruas e, inclusive, teve abrigo na Polícia Civil, na cidade de Penápolis, passou algum tempo utilizando as dependências da cadeia e recebeu, também, segundo consta, num livro sobre a vida dela, titulado Dama da Caridade, recebeu uma mensagem que se comprometesse em converter em favor dos necessitados, ficaria curada. Desta forma, ela veio para Arassatuba e, junto com outras pessoas, em 1932, fundou a instituição, a Associação das Senhoras Cristãs, que passou a ter o nome de Benedita Fernandes após o seu falecimento, que ocorreu em outubro de 1947. Então, nós estamos há 18 anos no hospital, junto com mais alguns amigos voluntários, e, para nós, é uma satisfação poder ter emprestado um pouquinho do nosso trabalho em favor daquela entidade. Zé Carlos, vai ter algum evento para comemorar a data? Uma coisa muito simples, como tudo foi na vida de Benedita Fernandes, hoje nós estaremos recebendo uma palestrante na área espírita, a senhora Ana Geici, que vem falar um pouco sobre a Benedita Fernandes atuando na área espírita, nos centros espíritas. Aí, esse evento, essa visita está sendo, juntamente com a UZ, que é a união dos centros espíritas da região. Então, a partir das 19h30, hoje, no hospital Benedita Fernandes, estaremos recebendo essa senhora. O hospital fica na rua Benedita Fernandes? 445. 445, ali no Santana. E o evento é aberto à comunidade? Sem dúvida, o evento é aberto, a nossa estrutura é pequena, mas todos que desejarem ir lá assistir, vão procurar recepcioná-lo da melhor forma possível. Zé Carlos, quantos pacientes o hospital tem hoje? Nós atendemos hoje, no regime de internação, 160 pacientes. E atendemos no CAPES, também, que é outra especialidade especialidade que o hospital atende, que não é no regime de internação, mas 40, 50 pessoas por dia. Então, 210, 220 pessoas nós estamos atendendo hoje. E qual o tempo médio de internação? Bom, depende da patologia. Para o doente mental, é um pouco mais prolongado, para o álcool e droga, de 20 a 30 dias. E qual o índice de eficácia desses tratamentos? Olha, você sabe que, tanto o doente mental, como o usuário de droga e álcool, dependendo da situação que ele se encontra, esse índice é um pouco baixo, porque depende de internação e tratamento de longa duração. No caso de álcool e droga, o hospital atua só na desintoxiação. Já o doente mental, ele permanece um pouco mais. E nós temos tido excelentes resultados, as famílias, os próprios pacientes, têm nos relatado isso daí. Zé Carlos, e como é que o hospital se mantém? 97, 98% da nossa receita é SUS. Hoje o hospital recebe, do governo federal, 234 mil reais. Mês. Mês, para fazermos frente a 160 pacientes e 115, 120 funcionários. É o dinheiro que nós recebemos. Fora disso, são doações e eventos que o hospital realiza. E que tipo de eventos vocês realizam? Nós temos feito a noite portuguesa, já fizemos a 12ª noite portuguesa, ela acontece todos os anos, e isso traz um recurso aí na ordem de 30 a 40 mil reais, que dá para fazer, somar aí as receitas do mês, e mais doações que todos os dias a gente recebe, doações de alimento, produtos de limpeza, higiene, e isso tem colaborado muito com a instituição. Bem, você citou alguns produtos, né, que as pessoas podem doar, agora quem quiser fazer a doação deve proceder de que forma? Pode ir diretamente ao hospital. Normalmente é isso que acontece, as pessoas têm levado ao hospital. Quando for alguma coisa que necessita, que a gente vá buscar, também é só ligar no 36367825, nós temos um pessoal nosso que vai ter residência para arrecadar essa doação. 36367825. E o hospital fica na Rua Benedita Fernandes? 445, no Barra de Santana. E que tipo de doações vocês aceitam? Todas, né, todos os tipos de doação. Roupas. Roupas, né, mas eu acho que a pessoa precisa entender que se querem doar alguma coisa, doam alguma coisa que pode ser utilizada, porque infelizmente a gente tem que dizer isso. É, ali não é um depósito, né, Zé? Ali é um hospital. Que é que a gente vá buscar alguma coisa que não está servindo mais, aí acha que o hospital vai utilizar, não tem. Aliás, esse também não é o espírito de doação, né, gente? Exatamente. Descartar algo que não se utiliza mais, não é isso. As doações têm que ser feitas de coração, é um ato de caridade, de solidariedade, não é um descarte. Então, fica aqui, isso bem claro, né, que não é qualquer coisa que vocês também vão buscar, né? Exatamente. Agora, vocês precisam mais do que? Ah, mais de alimento, né? Mais alimento e produtos de limpeza e de higiene. A gente usa bastante. E que balanço você faz nesses 18 anos à frente do hospital? Ah, eu acho que com bastante humildade, a gente tem que agradecer, né, porque nós tivemos grandes vitórias, né, A instituição aqui, a Folha da Região, a empresa tem uma grande participação nisso, porque nos ajudou sempre, né, sempre que nós precisamos de divulgar nossa necessidade e o trabalho, essa empresa sempre esteve presente. Então, nós temos que agradecer a comunidade de Aracatuba, todas as pessoas, de modo geral, na área política e administrativa, sempre esteve presente. Então, o balanço nosso é muito favorável. A gente fica feliz mesmo por ter conquistado a credibilidade da sociedade. Fomos para a instituição numa época que estava realmente decretado o seu fechamento. Então, foi aí que eu acho que entra na área de publicidade todos os veículos, sem os jornais, televisão, rádio, nós não teríamos conseguido demonstrar ou mostrar para a região a necessidade do hospital estar com as suas portas abertas. Nós falamos de doações, né, sobretudo de produtos, alimentos, produtos de higiene, limpeza, mas e de voluntários? O hospital precisa também? Sempre precisa, né? Nós temos hoje um grupo de voluntário ligado diretamente à diretoria, muito bom, e a gente procura estar atuando aí na sociedade, mas as pessoas que têm realmente disposição, não é disponibilidade, né, porque as pessoas têm disponibilidade, mas quer atuar somente naqueles momentos que ele realmente não tem qualquer outra coisa para fazer. Esse voluntário a gente precisa conversar bastante, porque voluntário é você fazer um contrato com a instituição, um contrato moral, no dia e horário que você vai estar lá para fazer alguma atividade, sobretudo aqueles voluntários que querem atuar com o paciente na área de terapia ocupacional. Então, o voluntário precisa saber que, como você disse, você tem que dar aquilo que serve para você. Essa, que bem coincide aí no meio, ah, quando eu aposentar, eu vou fazer isso, 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 é, precisa pensar bastante, porque ele tem que atuar nas necessidades da instituição, e não nas suas folgas. E quais são as necessidades nesse campo da terapia ocupacional? A gente sabe que o hospital tem um coral, né, com pacientes, ex-pacientes, e também membros da comunidade. Quais são as outras atividades que podem ser desenvolvidas ou que são desenvolvidas no hospital nessa área de terapia? Bom, nós, na área de terapia ocupacional, nós temos várias atividades, desde a pessoa que quer lá alfabetizar, né, nós temos uma senhora que está conosco há bastante tempo, uma professora aposentada, que ela alfabetiza os pacientes. Nós temos pessoas que vão lá, como a Eliane, que é a maestrina do coral, já há mais de 10 anos que ela faz esse trabalho com o coral. Nós temos pessoas que têm, por exemplo, sabe, tocar violão, quer ir lá, ensinar, tem possibilidade, ensinar jogo de xadrez, dama, e tem uma infinidade de serviços que a pessoa pode ir lá e se dispor a participar. É, um abraço para a Eliana Ocada, ela faz um belo trabalho com o coral, né, com os pacientes, com os ex-pacientes, com pessoas da comunidade. Parabéns para ela, já são mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos conosco, né? É, ela merece o reconhecimento nosso, né, e também da comunidade. Zé Carlos, vamos repetir o telefone do hospital? 36367825. 36367825, Rua Benedita Fernandes, 445, Bairro Santana. Santana. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Cidade Aberta, nesta data comemorativa, mas também de alerta, porque todo mundo um dia pode precisar de um hospital como este, e fica aí, né, o alerta às pessoas, né, para que ajudem, para que se solidarizem, porque, como eu disse, um dia todo mundo pode precisar, né, Zé? Sem dúvida. A gente nunca sabe. Sem dúvida. Infelizmente, é uma situação que todos nós... Podemos passar. Podemos passar, né, não pessoal, às vezes um pai, irmão, filho, né, então é importante que as pessoas tenham esse alerta aí, quem quiser conhecer o hospital, o trabalho, as dependências, é só visitar, nos ligar, nós vamos estar lá à disposição para receber. E o telefone é o 36377825. Exatamente. Muito obrigada, Zé, parabéns, felicidades, até a próxima. Obrigado a todos.